Liderança Suku Saburria considera uma continuação no Raiar Biro, também o Grupo Guarda Floresta, com o serviço efetivo no Lacerio, com o controle. Sefi Suku Saburria postou em Leuville, João Israel, a firma, incêndio acontece com o Fundo Laisnei, há muito comunidade em plantação, tipo Rores ou Oin, na comunidade de Siracuídea, Tinambarac, Nelarn, também considera esse valor econômico. João Israel considera que é mais desconhecido o Raiar Biro, também o serviço corpo guarda floresta Aileu, o Lacerio, o Halo Vigilância e a Base, mas também a gente guarda floresta, turde e edifício. A UERA Biro que é mais desconhecido, tem o quadra floresta, tem o quadra floresta, tem o quadra, o quadra de edifício, tem o quadra floresta, o município, tem o acontecimento e nunca o quadra floresta. Tem o acontecimento. Autoridade local, suco saburiane, o subacorpo guarda floresta, atuando o serviço cobre suco roto e aileu, onde bele evita emasunorai no tese aiarbiru. A floresta nunca atuação, vai, ae, sirema, tese aiarbiru. Eita, não é, guarda floresta, não é, tui roloz, não é, mais ou menos semana, ainda tem que ir lá, umaia, suco, gabaria, a área floresta, não é, mas a comunidade de Sire, tem que ir lá, caro, tese aiar, mas a é, guarda floresta, não é, lá, a área floresta, não é, xiremos, pêle, pêle, tá, o parlavela, tese aiarbiru, arvela sunorai, arbiru. Foi ali lá. Isso acontece incêndio, e suco saburía, estraga total, comunidade de Sire, plantação café, e que tarzanou, o resín, mas que incêndio, equipa bombeiro consegue tumba terreno, Jodi Hamate, Ahisira e Estrara Ibon, Maibé, Mayurea e Joris e a plantação Hectares Sanoluresin Labelesalva. O seu município é Leo Tomás Aldaña e Arta Teli.